A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai muito mais de um safado. Não, acho que do outro lado. Eu acho que é o que eu estou aqui mexendo. Vai mudar a mão de ficar bem do meio, está lá do outro lado. A medalha de ouro para o atleta da Kodo Jiu-Jitsu, vencendo por finalização, Antônio Braga Neto! A medalha de ouro para o atleta da Kodo Jiu-Jitsu, vencendo por finalização, Antônio Braga Neto!